Não faço mais parte do sistema e nem da indústria religiosa, não gosto. Meus amigos, o missionário Humberto Santos, pelo menos é assim que ele se apresenta, também conhecido como filho da Flor de Lis, já comentamos sobre ele aqui no canal, uma situação polêmica que também iremos abordar sobre isso neste vídeo. E agora ele fez um pronunciamento que surpreendeu muita gente, decidindo largar tudo. Eu quero mostrar para vocês o que ele falou e o que está por trás disso e paz em vocês. Isso tem a ver com muita gente. Esse vídeo está um vídeo sério, está um vídeo muito importante. Entra aí dando um like, dando uma força a esse humilde canal. Se você não é inscrito, é um cliquezinho só no botão inscrever-se. Vem integrar na sua família, vem para cá para você ficar por dentro de assuntos relevantes. E se estiver assistindo pelo Facebook, ajuda a gente. Compartilha esse vídeo com mais alguém. E não falando desse vídeo para você que está precisando faturar uma renda extra, está perdido, não sabe nem por onde começar, ainda mais nesse contexto de crise no qual nós estamos, eu tenho uma oportunidade especial para você, que pode te ajudar. Isso de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. A grande questão é, uma renda extra vai ajudar você, vai ajudar a sua família? Fica comigo até o final, que eu vou explicar detalhadamente como funciona. Bora lá. E antes de mostrar o que eu tenho para mostrar neste vídeo, eu quero te conscientizar de uma coisa muito importante. Está cada vez maior o número de pessoas que estão apostatando do evangelho e em cima de um discurso de anti-religião. Porque o termo religião nos nossos dias está muito estigmatizado. Só que eu vejo que o problema não é com a religião, o que deve ser combatido é a religiosidade. Seria aquele zelo excessivo, exacerbado, hipócrita, que muitas vezes se esconde até mesmo por trás de uma religião sincera. Mas a religião em si mesma nada mais é do que um conjunto de dogmas, preceitos, doutrinas, práticas, vivências, partilhados por um grupo de pessoas que se relacionam com fé, com espiritualidade. Deus na Bíblia instituiu uma religião. Quando Deus deu os mandamentos ao povo de Israel, ordenou os rituais, as práticas, estabeleceu uma aliança com o seu povo, Ele instituiu uma religião. Interessante que apesar disso, repetidas vezes, o povo de Israel transgredia e pecava mais do que nações que não haviam recebido uma revelação de Deus, que não conheciam Deus. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, ah, tem evangélicos que fazem coisas piores do que os ímpios, ou do que pessoas que não conhecem o evangelho. E de fato, só que isso não é uma novidade, isso sempre aconteceu desde os tempos bíblicos. O povo de Israel, apesar de haver recebido uma revelação de Deus, repetidas vezes, pecavam mais do que nações que não conheciam a Deus. E o mesmo sucede nos nossos dias. Eu vejo que o problema não está na religião evangélica, que fala que religião evangélica, enquanto religião embasada na verdadeira doutrina bíblica do evangelho. O problema não está na religião em si mesmo, e sim nos homens, que estão sendo guiados pelos seus desejos, pela sua corrupção, pelos seus pecados, e que querem até macular o evangelho, ou deturpar esse evangelho. E eu vejo que um cristão realmente engajado com o evangelho, deve, apesar dessas decepções, de frustrações, dos escândalos, mas estar preocupado em continuar mantendo uma conexão com o corpo de Cristo, sendo produtivo dentro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo aqui, eu me refiro à igreja de Cristo. Igreja não placa, não denominação, mas pessoas. E em vez de ser influenciado pelos escândalos, influenciar as pessoas com a verdade, com a palavra de Deus. Se você olhar bem, as igrejas da Ásia, fundadas pelo apóstolo Paulo, João até foi inspirado por Deus para enviar aquelas cartas. E é interessante que a maioria dessas igrejas se corrompiam. E por isso que, quando João envia aquelas cartas, boa parte das igrejas foram repreendidas. Teve igreja que Deus tirou-se na igreja e falou, olha, você não é quente, não é fria, então vomitar-te aí da minha boca, você é morna. Só que Deus não estava pedindo para que os membros abandonassem a igreja. Deus não queria que as igrejas se desfizessem. O que Deus queria é que eles se arrependessem e voltassem para a verdadeira doutrina de Deus, para a obediência à verdade de Deus. E o mesmo é dos nossos dias. Apesar dos escândalos, das decepções, porque aonde estiver homem sempre vai haver falhas. Precisamos olhar para a palavra de Deus, para as verdades de Deus. Porém, hoje, muitos estão apostatando da fé do Evangelho, porque não têm mais disposição de seguir o Evangelho na íntegra, porque não é fácil. Estão usando um discurso demagogo para mascarar isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui neste vídeo. Vocês se lembram de Jesse Aguiar, que ele fez um pronunciamento, que estava se desvinculando da indústria gospel, do mercado gospel, do sistema. A minha fé sempre vai ser a mesma. O que eu carrego de Jesus dentro de mim sempre vai estar aqui dentro. Mas eu quero deixar muito claro que eu não faço mais parte desse cenário. Não faço mais parte da indústria. Não estou mais vinculado ao mercado gospel. Então, assim, só para deixar muito claras essas questões mesmo. E por que o Jesse fez esse pronunciamento? É porque ele realmente queria se libertar do sistema gospel. Porque, para mim, se libertar do sistema gospel é até uma virtude. Porque, para mim, essa libertação do sistema gospel seria o seguinte. Se agora ele rompesse o contrato com uma gravadora ou com uma agência e quem direcionasse o ministério dele fosse o Espírito Santo na vida dele. E não mais uma gravadora, uma produtora, seja lá o que for. Só que não foi bem isso que aconteceu. Pouco tempo depois, o Jesse vem com outro discurso. Oi, pessoal. Meu nome é Jesse. Eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso, para alguns, vai ser um choque. Só que a parte disso ficou saliente. O que o Jesse queria não era se libertar da indústria gospel. O que ele queria se libertar era do compromisso de ter que se submeter à doutrina bíblica no que diz respeito à questão da homossexualidade. Porque ele passou a ter uma outra visão em relação a isso. E um outro exemplo aqui é Priscila Alcântara, que também tinha esse discurso de ser antireligião, de ser contrária à religião. O negócio dela era apenas Jesus. E com esse discurso, influenciou muitos jovens. Engraçado, né? Porque muita gente acha que só porque eu não canto mais no gospel, eu apostatei da minha fé. E as pessoas costumam falar assim, desviou. Quando a pessoa não está mais ali na igreja, não segue mais a fé cristã, a pessoa é desviada. Eu costumo pensar, eu só penso porque eu não respondo. Já falei para vocês. Mas eu costumo pensar. Desviei. Desviei do fanatismo religioso. Desviei da hipocrisia. Desviei da religiosidade. Desviei da opressão religiosa. Desviei de tudo isso. E quanto mais eu me desvio de tudo isso, mais eu me aproximo do meu alvo, que é Cristo. Então, estou desviada, sim. Mas depende do quê? Estou desviada de todas essas coisas que eu falei. De Deus eu não desvio porque eu não tenho vida sem Ele. Se eu desviar, eu morro. É isso. Então, esse desvio não tem como acontecer. E aí, já é outras discussões mais profundas, né? Tipo, o que é ser cristão, então? É cantar uma música com matemática religiosa? Para mim, não. Para mim, é ser uma boa filha, é amar Deus sobre todas as coisas, é te amar como eu me amo. Isso, para mim, é o cerne da minha fé. E aí, acho que as pessoas ficam na dúvida, assim. Tipo, ah, então, porque ela não canta mais gospel, então ela não é mais crente. Eu sou a maior crente do rolê. Fala aí, Camila. Véi, eu sou crente para caramba. É que os crentes que não gostam de mim, eu sou a maior endemoniada. E aí, tempo depois, com esse mesmo discurso de anti-religião, de ter uma mente aberta, a Priscila aparece, demonstrando apoio à comunidade LGBT, pulando o carnaval, se inserindo na Rede Globo, criticando a irmã em Cristo, Bruna Carla, por defender uma doutrina bíblica, dançando dança sensual, e por aí vai. E parece que o mesmo fenômeno está se reproduzindo com o missionário Humberto Santos. Ele sempre se apresentou como missionário, e também nunca negou a influência da Flor de Lis na sua vida, praticamente um discípulo da Flor de Lis. Já comentamos sobre ele aqui no canal, quando viralizou algumas fotos, algumas imagens, onde ele aparece ao lado de um rapaz, com algumas imagens sugestivas, e também viralizou um vídeo, onde ele aparece vendendo um melzinho, um melzinho do amor. É como se fosse uma simpatia gospel, um mel ungido, que muita gente achou estranho. O Humberto até chegou a se pronunciar em relação às imagens que viralizaram, onde ele estava ao lado do rapaz, que gerou uma enorme polêmica, e ele se defendeu. Deus, peguei contra ti, mas o Senhor conhece o meu interior e o meu oculto. Venho hoje aqui pedir perdão a toda a igreja e a todos os irmãos em Cristo. Não por algo que eu cometi, porque eu não cometi o que está sendo falado, mas por algo, por foto, que foi espalhada e interpretada de maneira diferente. Só que agora, para surpresa no seu público, até mesmo nas pessoas que convidam o Humberto para pregar nas igrejas, ele faz um pronunciamento. Dá uma olhada no que ele falou, porque eu tenho algo muito sério para comentar sobre isso, para mostrar o que está por trás disso. Dá uma olhada. Galera, se você está vendo esse vídeo, é porque um ciclo se encerra na minha vida e um novo ciclo se dá início. Sem umas delongas, eu já quero anunciar aqui que eu, Humberto Santos, não faço mais parte do sistema e nem da indústria religiosa do gospel. Um ciclo se encerrou para um novo ciclo começar. Eu já quero agradecer a todos vocês que sempre me acompanharam, me admiraram e... Ah, Humberto, mas você está largando sua fé. Não, gente, eu não estou largando minha fé, eu não estou largando, meu Deus. É só um ciclo que se encerra aqui mesmo e ser uma decisão minha, tá? E que não diz respeito a ninguém, mas eu quero agradecer a todo mundo mesmo que sempre esteve e vai estar ao meu lado, independente de qualquer coisa. E é isso, família, muito obrigado mesmo e esse comunicado que eu tenho a passar para vocês. Deus abençoe. Vocês observam a semelhança no discurso do Humberto com o G.C.A., com o J.A., com o Priscila Alcântara e outros. Não há uma medicação total da fé em Jesus. Ah, eu continuo creio em Jesus, eu continuo creio na Bíblia, mas não há um compromisso de obediência integral ao Evangelho de Cristo. E por isso as pessoas não querem mais fazerem parte de uma igreja e serem doutrinadas, que haja uma pregação que vá confrontar o seu pecado. Eles não querem mais isso. E se você olhar pela Bíblia Sagrada, o ministério pastoral de um pastor que cuide das suas ovelhas é algo instituído por Deus. A Bíblia fala que o Senhor deu uns para pastores, para profetas, para apóstolos, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Igreja aqui, eu me refiro a pessoas numa placa de igreja. Como eu sempre falo nos vídeos, eu creio que a noiva de Cristo está espalhada em várias igrejas, em simbola de Deus, universal, e em várias igrejas. E uma outra coisa também, o diabo não se incomoda em você acreditar em Jesus, em você acreditar na Bíblia. Isso não incomoda. O que incomoda é a obediência ao Evangelho. Para o diabo não tem nenhum problema você acreditar em Jesus, não tem nenhum problema você acreditar na Bíblia. O que ele não quer é que você obedeça a palavra e viva ela na sua vida como ela realmente é. e por isso ele está fazendo com que muitas pessoas alterem o Evangelho, deturpem o Evangelho. As pessoas se apostatarem do verdadeiro Evangelho e viverem uma ilusão e um Evangelho artificial. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas porque eu entendo que Jesus está voltando e a apostasia é um dos grandes sinais da vinda de Jesus. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários, deixa o que você acha aí. Muito obrigado mais uma vez a sua audiência, muito obrigado, o seu carinho, você está aqui no canal, a razão desse canal existir é você, a sua audiência, a tua visualização e conforme eu prometi no início do vídeo, aquela oportunidade especial para você que precisa faturar uma renda extra no fim do mês, está perdido, não sabe nem por onde começar, ainda mais nessa crise aqui que uma renda extra eu tenho certeza que vai fazer diferença para você, para a sua família, então presta atenção nessa oportunidade. Quando a oportunidade é boa a gente precisa abraçar e essa aqui é muito boa. Por isso eu abri as portas do meu canal para o meu amigo Tom Dimas que é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet e por isso eu abri as portas desse canal porque eu confio dá uma olhada no que ele tem a dizer a respeito disso que pode te ajudar. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite Tom, estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400 depois que comecei a trabalhar em casa e com esse dinheiro eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus e eu fico muito mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer eu sou Tom Dimas Torres e se você precisa fazer uma renda extra eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e ainda por cima eu vou abençoar sua vida com um mini curso gratuito de quatro aulas. Com esse mini curso você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Inclusive todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de mil a dois três mil reais todos os meses. Olha o resultado deles aí. Pois é. Bom, então é isso. Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra. Clica no primeiro link do comentário fixado me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando e Deus te abençoe. e Deus te abençoe. E aí Obrigado.